As raízes estão todas aí, que são nós. É Lula, que é da família de Fidel, é Wilson, que é da família de Fidel, é os meninos de Cumpadre Delóco, então é o de Seu Diocrido, tudo aqui que eu não tenho preconceito, nem nada com ninguém. Então, resultado. Aí meu pai começou aqui, criou essa cortinha de filho em cima da feita do carro de boi. Foi a coisa que mais me deu, que me trouxe história. Esse banco aí, aquele outro que está ali, eu lumiei a estrada com um bagaço, com um chique-chique, feito com fogo, nove horas da noite, aquele ventão estava para trazer ali, e lá da Sariema, em cima da serra, mas meu pai e o Ascadateira para fazer umas frizzes de engenho e tirar aquele banco. Eu tinha dez anos de idade. Lumiano, porque ademar meu irmão de noite, ficou de noite, e aí nós trouxemos aquela madeira para fazer esse banco de capiteira. O que é que está isso aqui? Isso aqui foi a furadeira que furou o buraco da época para fazer a primeira linha de trem de ferro de São Paulo para o Rio de Janeiro. Ela veio de São Paulo, o cara trouxe para mim, ela foi feita aqui, construída em 1835, quando estava fazendo a linha de trem e foi para fazer os tormentos da linha. Então isso são coisas históricas. A pessoa veio aqui, o que é que está botando ali? Aquilo ali é um doido? Ou é isso aqui? Não é não. É porque isso aqui foi daquela época. Ele ali viveu em São Paulo, sabe da época que estava abrindo aquela linha de trem de ferro. Como é que fazia o tormento? Ela foi para furar a dormente. O senhor sabe o que é que era, né? Sabe o senhor que era? Sabe muito bem. Durmente. Dois anos. Trabalhou na linha, né? Então, resultado. Aí eu quero chegar que essa carpintaria do meu pai, na época, ficou com essa religião. A fase dele foi fazer carro de boi. E aí, criou essa família, fundamos isso aqui, que foi ele mais uns três daqui lá da praça. Deus abençoou que as famílias estão todas de bens. Nós todos aqui, graças a Deus, pode falar que estão de bens, porque somos uma família muito unida, a gente não tem nada de preconceito um com o outro. Então, o que eu queria falar é isso. Eu, mas meu pai, aqui sentado nessa porta, era igual dois irmãos. Meu pai discutia comigo, falava, falava. Foi a minha primeira profissão, foi essa com eles. e Deus me aluminou que eu fiz uma reunião por onde a gente passei e as pessoas me perguntam. Qual é a faculdade que você fez? Eu digo, eu comecei com sete anos de idade e ainda terminei e vou terminar quando morrer. Por quê? Porque a minha faculdade eu faço no livro sem folha. E não vou terminar, é nesse aí, é no Globo. E aí, a minha história é que eu tenho uma pedida de professor sem livro e eu aceito. Porque o cara me chamou na época professor sem livro e isso fez eu me especializar mais de ser professor sem livro. Você está dizendo? Eu, graças a Deus, fico muito grato por isso. Não tenho, assim, preconceito por ninguém. Então, resultado. E aí é que chegou nem só nessa profissão, que graças a Deus eu falo aqui sem, 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 com a escolaridade que eu tenho que todo mundo sabe que ela é baixa. agora eu só te falo uma coisa, viu, meus amigos? Foi contado e estou escrevendo. Eu já fiz 53 profissão até agora. Muita coisa, né? Até agora. E está por escrito. O que eu peguei na minha cabeça e o que der na minha cabeça eu faço. Então, isso, graças a Deus, eu não sei nem agradecer a Deus. Estou com 68 anos e inteirei a semana passada. Tou com os dias aí. Entendeu? Minha esposa também está inteirando dia 9 que é da minha idade. Então, resultado. eu falo que nós precisamos passar o melhor para as nossas famílias. Que isso é a coisa mais importante. Eu só vejo o cara falar nem pecado. Eu falo pecado é uma banana que cai no cacho e não vinga. Agora, pecado é você matar, é você roubar, é você fazer coisa errada. Agora, você viver, você viver a vida, você dançar, você viver como amigo, você tomar uma cervejinha, você fazer as coisas que sua natureza pede que só faz o bem, eu acho que isso não tem nada de pecado. Eu não acredito em pecado. Eu já citei poucos minutos aqui para meus amigos que eu falo que as pessoas têm um ditado e falam ateu. É o homem que não acredita em Deus? Não. Muito pelo contrário. Ateus. Ateu. Um homem que não cria no outro. Eu falo que eu não creio em mim. Para onde eu sou ateu? Agora, para aquele mestre que criou esse globo, céu, lua, terra, é isso aí, eu enxerguei. Agora, lenda na minha frente, esse negócio de de lenda, de qualquer coisa que seja, não destaca ninguém, eu tenho filho pastor, acompanho em qualquer canto, religião católica, trabalho em igreja católica, fiz muita coisa na minha vida, em igreja, em qualquer canto, e não tenho nada de preconceito com ninguém. Agora, só que eu sou assim, de pouco acreditar em mim mesmo, quero que ninguém creia no homem, não, porque é falho. Eu citei poucos minutos aqui o porquê que eu passei um CDzinho aqui falando que o Jesus falou em Cristo e tal, 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 porque o próprio Deus disse que não crê no homem, que o homem, a primeira coisa que o homem quis foi que Deus, o Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, viesse de uma família rica, viesse de Abraão, que era o rei, viesse de Herói, que era o rei deles, os reis maus, de Pilato, de faraó, mas como não veio, veio de um José Carpinteiro, que andava puxando um jumento, aí eles se humaram, se humaram, e o mundo ainda está, até hoje nessa, o mundo ainda tem esse tipo de coisa, e nós não podemos ter isso, porque eu acho que aquela pessoa mais humilde é o que mais merece, é por isso que eu não sirvo mais, eu já fui político, hoje eu não mexo mais com política, eu sou aposentado, eu só fiz na minha vida, foi trabalhar, e sofrer, que eu sofri muito nos começos, naqueles tempos atrasados, você sabe, que hoje nós vivemos num mundo do tamanho de uma moeda, hoje é apertando, botando, agora dormir no mato, igual eu falei com os meninos ali a semana passada, fazendo ponto do Matheus e a onça roncando aí, eu mais dedé de caçulo, no mato, isso eu fiz, dormir no mato, encanando nas primeiras águas, hoje encana uma pá mecânica, sai aqui, uns 10 minutos, está pronto, então nós estamos vivendo no tamanho de uma moeda, o mundo, então eu agradeço tanto a Deus, peço a Deus, que, vai esse mundão e que nós temos que deixar um bom exemplo para as nossas crianças, de já, eu agradeço vocês que apareceu aqui com a gente, eu fico com o coração do tamanho do mundo por causa dessa casa, que essa casa aqui, eu tenho ela de relíquia com meu pai, com meus amigos e com a fé em Deus, durante eu já falei para meus filhos, durante eu bater com a pestana aqui, não derruba não, não derruba não, pois não, muito obrigado Zé, e obrigado vocês que estão aqui participando também, vim? Toma, aí agora os meninos falam o que vocês querem, nós vamos comer peixe, vamos bater, solta a caixa, solta a caixa, solta a caixa, solta a caixa, vai a junho, vai a junho, vai a junho, eizpa, vai DJ, mata aí, mata aí, vai a junho, vai a junha, vai a junho, vai a junha, vai para Galvinha, senão vai derramar tudo, não vai derramar, ei, você virou funilário, vai a junha, vai, vai, E aí tá bom, tá bom! E aí tá bom! Aí a cozinhar não andou Aí a cozinhar não andou Andou aí pra lá, né Tony? Andou! Andou! E aí 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 A música delas da paçoca é essa. A música delas da paçoca é uma música delas da paçoca. A música delas da paçoca é uma música delas da paçoca. A música delas da paçoca é uma música delas da paçoca. A música delas da paçoca é uma música delas da paçoca. A música delas da paçoca é uma música delas da paçoca. A música delas da paçoca é uma música delas da paçoca. A música delas da paçoca é uma música delas da paçoca. A música delas da paçoca é uma música delas da paçoca. A música delas da paçoca é uma música delas da paçoca. A música delas da paçoca é uma música delas da paçoca. A música delas da paçoca é uma música delas da paçoca. A música delas da paçoca é uma música delas da paçoca. A música delas da paçoca é uma música delas da paçoca. A música delas da paçoca é uma música delas da paçoca.